Eu vim aqui para debater um projeto por Brasil, que é fundamental nesse momento da história do nosso país, porque o país vive uma grave crise. Nunca antes no Brasil nós tínhamos tido 15, 18 milhões de desempregados e outros 20 milhões de trabalhadores precarizados, que estão aí como ambulantes, com serviços no setor serviço, e uma crise ambiental, que se agravou porque os capitalistas de todo o mundo vêm aqui para o Brasil para, como aves de rapina, se apropriar dos nossos bens da natureza, que geram lucros fantásticos. Então, aqui na Bahia, no Brasil inteiro, eles vêm para pegar o nosso petróleo, pegar os nossos minérios, pegar a nossa água doce, pegar a nossa biodiversidade. E com isso eles têm taxas de lucro fantásticas para se salvar enquanto capitalistas. E jogam todo o peso da crise sobre a classe trabalhadora. Sabe o que vai acontecer com o corte orçamentário? Provavelmente, 30% da nossa juventude, por não ter bolsa, por não ter o restaurante universitário, por não ter a casa universitária, eles não têm condições de se manter na cidade. Eles provêm dos povos indígenas, eles provêm dos quilombolas, eles provêm dos sem terra, eles provêm dos que estudam em escolas públicas, que são filhos da classe trabalhadora. Portanto, só tem uma condição deles permanecerem, eles terem assistência estudantil. Portanto, cortar o orçamento para a universidade é condenar a juventude que está dentro da universidade a não estudar. O que está acontecendo no nosso país é a destruição da nação brasileira, é a destruição do Estado brasileiro, é a destruição da classe trabalhadora brasileira. E a universidade, ao fazer um congresso desse porto, no qual vão passar 15 mil pessoas e aonde serão apresentados mais de 3 mil trabalhos. E isto, sem financiamento da iniciativa privada, é público, o público cuidando do público. Então, isso é um exemplo para o nosso país. Legenda Adriana Zanotto